E a vontade que dá de socar todo mundo igual Kimball Seria lindo, cê não me conhece, eu me vingo De crucifixo, tipo de parque, eu grito todo Esse é o lifestyle, se você não sabe, se quer botar a cara no rap Cê tem que ter, e eu tive coragem pra filha da puta Com duas cara igual Peter Parker Sou Kamikaze de Mike, os covardes que me matem Te mostra a semelhança do que um serial killer faz Sem fazer da cultura